Vamos testar o desempenho de jogos do Optimus F5 Com processador Dual-Code 1.2 GHz e 1 GB de memória RAM Nesse jogo aqui, Cut-T-Hop 2 Ih, a balinha Ih, cadê? Levou as balinhas, tadinho Vamos pegar essas balinhas, a gente vai Recuperar essas balinhas Levou o bichinho Não, não Que legalzinha Não, não Comeu a balinha Yes, 1, 2, 3, yes Obrigado por assistir, F5 aprovado